Olá a todos! Bom, a prosa de hoje é sobre setorização de digitações de escalas, né? Então, a grande sacada é a gente tentar pensar em reunir o máximo de coisas possíveis no mesmo espaço do instrumento. Então, por exemplo, se você tem a escala de Dó maior aqui e você quer fazer em Ré maior, transpõe em Ré maior você vai evitar esse movimento horizontal e verticalizar. Então, por exemplo, vou pensar no Ré maior nessa mesma região Então, aqui eu encontro o Dó e aqui eu encontro o Ré Essa ideia vai servir para qualquer escala, em qualquer tonalidade e em qualquer lugar do braço. Beleza? Reflete sobre isso e até a próxima prausa.